Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. E curiosidade nesse vídeo, eu vou comentar mais novidades e assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles. Se você tá querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox, ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom Vagabos, você ganha desconto na compra do seu produto. Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar, eu quero falar sobre as notas do patch. Hoje teve atualização da versão 11.10, mas eles não colocaram nada de notas do patch lá no site da Epic Games. Eles até colocaram uma matéria falando algumas novidades, mas não é como era antigamente, tá ligado? Onde eles escreviam todas as mudanças no gameplay do jogo, que eu sinceramente achava muito melhor. Mas enfim, então por conta disso, hoje todo mundo teve que descobrir as mudanças por conta própria, tá ligado? Então olhem só, hoje se você não percebeu, eles colocaram no jogo uma nova função do lado do minimapa. Quando você saltar do ônibus de batalha e estiver pousando na ilha, você vai perceber que do lado do minimapa, vai ter uma linha bem grande na vertical. E lá embaixo, terão outras duas linhas na horizontal. A linha horizontal que tá um pouco mais em cima, mostra o momento exato que o Sousa Delta vai ser acionada. Todo mundo sabe que quando você chega perto de pousar no mapa, Sousa Delta é acionada automaticamente, né? Claro, pro seu personagem não dar de cara no chão, tá ligado? Então essa linha mostra esse exato momento de acionamento da Sousa Delta. E a outra linha horizontal lá embaixo, mostra o momento exato que você atinge o solo aí da ilha do jogo. Então eles colocaram isso basicamente pro pessoal poder calcular um pouco melhor no momento certo de pousar em certo local do mapa. Eu sinceramente gostei muito disso, porque não atrapalha em nada e vai ajudar muita gente. E eu, mano, eu sempre fui muito ruim em pousar na ilha. Tipo, calcular o momento certo de acionar Sousa Delta, pousar na casa que eu quero. Eu sempre fui muito ruim nisso, ou seja, quem sabe, essa função pode me ajudar bastante, é claro, outros jogadores também, né? E bom, outra parada que eles colocaram hoje no jogo, foram duas novas raridades de cosméticos. Isso mesmo, pelo jeito Epic Games tá gostando muito de fazer isso ultimamente, né? Na semana passada, eles colocaram a raridade dos ícones, né? No caso, Marshmallow, Major Laser e os itens aí desse conjunto. E hoje, eles colocaram a raridade de gelo e raridade de lava. Então, o pacote das lendas congeladas e das lendas vulcânicas agora tem uma raridade exclusiva no jogo também. E como todo mundo já deve saber, hoje lançou o evento de Halloween no jogo e lançou também os desafios do evento, né? Chamado desafios Fortnite e pesadelas. Eu já gravei um vídeo no canal dando dicas a vocês para resolver os desafios. Só que tem uma coisa, alguns desses desafios, você só consegue resolver no modo por tempo limitado do Rei da Tempestade. Só que esse modo foi removido há pouco tempo atrás. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. O modo por tempo limitado do Rei da Tempestade foi temporariamente desligado enquanto investigamos o problema. Traremos uma atualização sobre isso assim que possível. Então, se você não encontrar esse modo na playlist é porque, de fato, ele foi removido por um certo tempo. Mas, até o momento que eu tô gravando o vídeo, esse modo ainda não voltou no jogo, né? Espero que em breve ele volte, afinal, a gente precisa dele para resolver certos desafios. E, bom, já que eu toquei no assunto de desafios, além dos desafios pesadelos terem sido lançados, também lançou os desafios chamados Desafios Maldição Criativa, que são desafios somente do modo criativo, mas você também consegue recompensas gratuitas aí na sua conta, tá? E eu não gravei um vídeo no canal dando dicas desses desafios, porque eles são bem fáceis, tá? De serem completados, mas você pode demorar um pouco. Como eu disse, é somente lá no modo criativo. Você vai nas ilhas em destaque que tem lá, no caso, a Ilha Retaliação, a Ilha Mansão do Poder e a Ilha Tiroteio do Torno, que você completa os desafios e consegue itens gratuitos na sua conta, ok? E, manos, outra mudança bem interessante na gameplay colocada hoje no jogo é a questão dos peixes. Todo mundo já sabe que em certos locais de água no mapa, tem aqueles buracos de peixe, né? Que quando você pesca, você consegue um loot melhor. Mas agora, você consegue explodir esses buracos que você consegue alguns itens também. Isso mesmo, olhem só esse vídeo publicado no Reddit pelos Warshma do Zork. Como deu pra ver, ele explodiu o buraco de peixe usando a bazuca e conseguiu instantaneamente aquele pequeno peixe comum, né, que dá 25 de vida e mais madeira. Só que pelos comentários, isso é um padrão. Você sempre vai conseguir material e aquele peixe comum, né, explodindo esses buracos de peixe agora utilizando itens explosivos, mesmo assim, eu achei uma novidade bem interessante e eu queria compartilhar com vocês, né, no caso que eles colocaram hoje no jogo pra você explorar também, caso ainda você não sabia. E, bom, outra novidade é sobre o pacote lançado ontem de noite na loja. No caso, o pacote Quebra Mar. É o novo pacote iniciante, né, que eu já tinha falado sobre ele no canal que tem uma skin feminina, uma picareta, uma mochila e mais 600 V-Bugs. O pacote, no caso, custa 15 reais e 50 centavos, como dá pra ver aí na tela. E se você quiser comprar esse pacote me apoiando, fico sabendo que eu vou ficar muito, muito grato mesmo e, é claro, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bugs. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. E, manos, só pra encerrar aqui o assunto de novidades colocadas hoje no jogo, eu quero falar sobre o centro do mapa. Tipo assim, todo mundo sabe que no antigo capítulo, capítulo 1, praticamente tudo que aconteceu no jogo foi no Lago do Saki. O lago, né, teve o cubo ali, também teve a ilha flutuante, enfim, teve tudo ali no lago, teve até o ponto zero, né, foi o ponto central aí da história do capítulo 1 do Fortnite. E nessa temporada, temos um novo mapa, né, todo mundo sabe. E no centro do mapa, também tem um lago, só que o lago atual é um pouco menor, né, por conta da ilha que está no centro dele. Só que olhem só que coincidência, antigamente tinha uma casa no centro do Lago do Saki que depois foi totalmente destruída, né, por conta dos eventos que aconteceram na história do jogo. E, manos, nesse mapa também tem uma casa no centro do Lago do Saki, no centro do mapa, né. E essa casa foi totalmente destruída hoje, né, por conta do evento de Halloween. Essa ilha que está no centro do lago agora ficou totalmente em ruínas, tá ligado? Agora já tem ali os monstros do cubo e tals. É como se virasse um local de terror no mapa, né, por conta do evento de Halloween. É claro, né, pode ser que na semana que vem, quando o evento terminar, o local vai voltar a ser como era antes. Mesmo assim, eu acho que indica que, de fato, ao longo desse capítulo 2, vai ter sim vários acontecimentos no centro do mapa, novamente, assim como foi na temporada passada, no Lago do Saki, né. Mesmo assim, nada confirmado. Eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto também. Mas fique ligado, né, porque não vale a pena, pelo que deu pra notar, comprar uma casa no meio de um lago, né. E agora, trocando um pouco de assunto, manos, eu quero falar sobre uma arma que foi encontrada dentro dos arquivos e que será lançada muito, muito em breve. Eu estou falando desse arpão aqui. Isso mesmo, vai ter um arpão no jogo que lembra muito a Desempuxadora. E pela descrição do item, vai ser uma espécie de Desempuxadora. Mas, além disso, vai causar dano nos oponentes também. Olhem só o item, né, como dá pra ver. Vai ser da raridade rara, da cor azul. Vai ser uma Desempuxadora. O tempo de recarga é de 1.4 segundos. O tamanho do pente é de 10 munições. E o dano aos oponentes é de 75. Ou seja, esse item é como se fosse uma mistura de Desempuxadora mais um arco. Sinceramente, me parece ser um item muito, muito bom. E, ultimamente, a galera está reclamando bastante a respeito da mobilidade no jogo. Já que, nesse capítulo, eles colocaram no cofre o jump, o kick-unt, o driftboard, né. Muitas coisas que estavam no jogo antigamente e que hoje não estão mais. Então, quem sabe, esse item pode dar bastante nesse quesito de mobilidade também. Aí você me pergunta, Vagabes. Esse item já foi lançado? Não, manos. Por enquanto, o item não foi lançado. E eu também não sei quando que ele vai ser lançado. Porque, como eu disse antes, agora eles não estão mais colocando no site da Epic as notas do patch. Então, eu não sei mesmo quando que esse arpão vai ser lançado. Mas, como ele já se encontra dentro dos arquivos, é possível que ele vai ser lançado de surpresa já nos próximos dias. Então, é claro, né, quando o item de fato for lançado, eu vou avisar vocês aqui no canal. Que, por enquanto, ele apenas se encontra aí dentro dos arquivos. E, rapaziada, hoje com o lançamento do evento Fortnite Pesadelos, eles também fizeram um trailer, né, pra anunciar o evento que, no caso, é esse trailer aí. Conferem só. Bom, eu quis mostrar esse trailer pra vocês, porque no trailer aparece uma skin que, provavelmente, vai ser lançada muito em breve. E que não tinha sido vazada. No trailer aparecem várias skins que já foram lançadas e já foram vazadas também. Mas, uma delas não tinha sido encontrada dentro dos arquivos, que, no caso, é essa versão de terror da banana. Todo mundo sabe que a skin da banana fez parte do Paz de Batalha, lá da oitava temporada. Então, é muito possível que, em breve, ela vai ter, né, essa variante de terror lançada no Fortnite. Aí, tem muita gente se perguntando. Se vai ser um estilo gratuito pra quem já possui a skin da banana na conta, ou vai ser uma skin vendida separadamente aí na loja de itens do jogo. E, mano, sinceramente, eu não sei a resposta, mas é muito provável que vai ser uma nova skin que você vai comprar na loja, por V-Bucks mesmo, que você já tem a skin da banana na conta. Eu tô falando isso, mano, porque uma vez isso aqui já aconteceu com a skin do Atemporal, que também fez parte de um passe de batalha. A skin do Atemporal teve sua versão de verão, sendo lançada na loja, vendida separadamente, e não foi um estilo gratuito, né, pra quem já tinha o Atemporal na conta naquela época. E, pelo jeito, a mesma coisa vai acontecer agora com a skin do Bananão. E esse estilo aqui da banana esquelética, né, com o intestino dela aparecendo também, né, pelo jeito, vai ser uma nova skin sendo vendida na loja. Como eu disse antes, eu não tenho como confirmar isso aqui pra vocês ainda. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários o que você prefere. Se você prefere ser uma nova skin sendo vendida na loja, se você prefere ser um estilo gratuito pra skin do banana, deixe embaixo nos comentários a sua opinião, ok? E, por fim, Guarizá, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o modo Replay. Recentemente, os Replays foram desativados por conta de bugs, e a galera não gostou nem um pouco, né, afinal, muita gente utiliza bastante o modo Replay. Mas, olhem só que notícia boa eles acabaram de colocar lá no Twitter. Nós reativamos o modo Replay e continuaremos a monitorar seu estado. Ou seja, finalmente, o modo Replay voltou ao normal, você pode utilizar ele agora de boinhas, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou do evento de Halloween desse ano, se você gostou do modo por tempo ilimitado lançado, das skins vazadas, e também a sua expectativa sobre o Warpona, que vai ser lançado muito em breve no jogo também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades, e também aquele seu amigo, né, que gosta muito da skin da banana, pra ele ficar sabendo que em breve a sua versão de terror vai ser lançada no Fortnite também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!